9 horas e 10 minutos, vamos aqui com a reta final do nosso Povo News. Dá tempo ainda falar sobre furacão? Dá sim, furacão Milton. Onde é que ele está agora e em que rota deve passar? Vamos entender melhor esse fenômeno que está infelizmente aí prejudicando boa parte da população dos Estados Unidos. O furacão Milton, que ganhou força rapidamente, atingiu a perigosa categoria 5, segue sua trajetória em direção à costa da Flórida. Todo o estado deve sentir efeitos dessa grande tempestade. Algumas áreas mais do que outras. Mesmo tendo a categoria rebaixada para 4, ali esse vídeo, né, a dimensão do poder desse furacão, ele ainda tem potencial para causar devastação nos Estados Unidos. O fenômeno que se formou no Golfo do México se intensificou devido às altas temperaturas das águas na região e já apresenta, inclusive, ventos de até 250 quilômetros por hora. O presidente Joe Biden alertou que a tempestade pode ser a pior a atingir o estado dos Estados Unidos em um século. Perigoso demais. Então, vamos ver onde é que o furacão está agora. Milton está atualmente no Golfo do México e avança rapidamente em direção à costa da Flórida, com ventos repetindo de até 250 quilômetros por hora. Ele está se aproximando da terra firme e, apesar da possível redução na sua intensidade, seu aumento de tamanho deverá expandir a área afetada. E por onde, né, esse furacão deve passar, o que a gente vai explicar para você agora. A costa da Flórida, incluindo cidades como Sedarky, Tampa, Efty Mayes e Naples, está na trajetória desse furacão. Além disso, o governo das Bahamas emitiu alertas de tempestade tropical para regiões como Ilha Grande Bahama, Abacus e Bibine, que já estão se preparando para os fortes impactos. O governador da Flórida, Ron Desantis, alertou que praticamente toda a costa oeste do estado pode ser atingida pela tempestade, ressaltando a gravidade da situação. Ontem falamos de uma prefeita que fez o alerta de que quem não deixar as suas residências vai morrer. Ela jogou logo a real para ver se as pessoas têm noção da gravidade e tomam alguma atitude. Está aí então todas as informações sobre esse furacão aqui no nosso povo.